Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias? Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria atua aqui sobre Santa Catarina e também o Paraná, o que levando as chuvas para essa região, também trazendo um ar mais frio, principalmente para o Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias se concentra aqui, principalmente em Santa Catarina e Paraná, se estendendo até a faixa litorânea do Nordeste, pegando a faixa Norte, por uma chuva não muito volumosa, que não deve passar de 20 milímetros. Olhando para o próximo período de 24 a 29 de julho, volta a chover no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido a passagem de outra frente fria e esse volume de chuva aí nas áreas em verde, principalmente lá no extremo sul, podem chegar até 60 milímetros, mesmo a quantidade que pode ocorrer aqui no litoral do Nordeste e também lá na faixa oeste do Amazonas. Olhando para o último período de 30 de julho até 4 de agosto, temos aí um volume expressivo aqui, principalmente aqui na região sul e também na região sudeste, na qual as áreas em amarelo e vermelho podem chegar a 150, 200 milímetros, que existe a possibilidade de um ciclone extratropical se formar novamente no final do mês, trazendo em mais chuva volumosa para a região. No geral, tempo firme aqui na região central do Brasil, o que favorece principalmente o avanço da colheita do milho segunda safra.